E aí galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês da sua íntima. Esse no vídeo anterior, vocês viram que a gente filmou, né? O 1450 pra vender o Paradiso, que é de um amigo meu. Eu queria filmar pra vocês aqui, cara, um RSD. Se eu não tô enganado, é um O371, né? Da Mercedes, que tá aqui também. Quero filmar uns outros carros também que você encontra aqui. Beleza? Vamos mostrar esse carro aqui pra vocês rapidinho. Já eu volto. Pessoal, quem tá procurando o PS aqui, ó, só procurar aqui no Sérgio aqui, ó. Tem esse carro aqui, ó, né? PS que é bem difícil achar. Dessa linha aqui da Mercedes, é um RSD, se eu não tô enganado. É um O371, se eu não tô enganado. Comente aí e corrija, me corrija se eu tiver enganado, tá? Quem tá procurando o PS esses tempos, eu vi um comentário de um inscrito, né? Sobre esse carro. E aqui no Nelson aqui, tem esse carro aqui, cara. Pra parado, pra desmanche também, né? Tá bastante sujo, né, meu? Já não tem mais o banco do motorista, certo? Mas aqui, ó. Tem a bancada, é um carro sem banheiro, né? Ainda se encontra na configuração original, né, meu? Que antigamente essas luzes eram todas lá laterais, né? A gente vê muito isso aí nos O371, né? Que é um modelo... Não, eu acho que ele não é o modelo mais novo. Eu acho que ele é um modelo anterior ao RSD. Deixa eu ver aqui na... Vamos ver aqui. É um R, né? É um O371R. 1989, verdade. Ele é um modelo anterior da Mercedes, né? Depois que saiu aqueles um pouco mais... Mais novo. Ele é um pouco mais velho, ó. 1989. É o chassis dele aí, ó. E o ano de fabricação. Vou mostrar aqui um pouquinho por fora. Ele tá nessa configuração aqui de poltrona. Vamos ver quantas poltronas tem aqui? Olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Essa poltrona tá suja, mas tá muito conservada. Tá faltando poltrona aqui. Foi tirado, provavelmente já foi vendido. Ainda tá aqui, ó. Com o câmbio, deve tá com o motor. Ele é um carro configurado com 44 lugares, tá? Mas tá faltando em alguns lugares aqui, ó. Bem de antigamente, né? Eu já viajei num carro como esse aqui, rapaziada. Eu já viajei. Quem já viajou aí? Comente aí. Carro muito gostoso, né? Mercedão, alavancão aqui ainda. É como eu disse pra vocês, tá com o câmbio ali, né? Deve ser cinco marchas. Cinco marchas. Não, seis marchas, rapaziada. Primeira pra frente, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Se eu não tô enganado, né? Não olhei ali se tem ré, mas parece que é seis marchas. Ou cinco com uma ré, né? Não olhei se é ré ou se é... Aí, ó. Os farol. Tá tudo aqui, ó. Olha lá. Né? Era da prefeitura. É um ônibus ainda que tá aqui ainda no desmanche. Quero mostrar também. Ó, aquele outro Mercedes aqui, ele é um pouco mais antigo, né? Aquilo lá é um Torino, se eu não tô enganando. Não, não é Torino. Aquilo lá é um Mercedão. Mercedes, é. Aquilo lá foi um dos primeiros, né, rapaziada? Que a Mercedes, eu acho que lançou, se eu não tô enganado. Foi um dos primeiros. Esse aqui já é a segunda geração. Aí, depois veio a terceira geração, né? Isso. E aqui, a gente andando um pouquinho mais, né? Nesse desmanche, a gente tem aqui, ó. Né? Tem um ônibus urbano também, um Torino. Tá, ele tirou o outro ônibus que tava lá na frente, cara. Ele acabou tirando, tinha lá, né? Acho que ele colocou aquela parada de vigilância, né? Aqui do estabelecimento. Aqueles micro lá, véi. É micro escolar. Véi, micro tem bastante aqui também, tá? Tem bastante ônibus urbano. Tem aqui uns carros antigos. Olha, tem uma maré aqui, rapaziada. Uma maré pra quem gosta. Aqui, ó. Micro a gente vê bastante. Tem esse Buscarzão aqui também. Tem esse mais antigo ali também, que deveria ser... Não sei se é um... Ali tá parecendo um Marco Polo. Pera aí, rapaziada. Vamos dar uma olhada ali naquele... Naquele ônibus ali. Deixa eu ver. Aquele ali era um Scania, né? Foi tirada a mecânica do Scania, certo? Esse daqui é um Buscar, mano. É um Buscar. É um Buscar. Pela traseira é um Buscar, né? Lembra a ver? É um Buscar. Não, não é, cara. E a traseira dele, assim, se olhando de longe, parece um Buscarzão. Mas não é não, bicho. Ele é um Marco Polo, velho. Olha aí. O Marco Polo antigo, velho. Tá com as rodas aqui. O motor também já foi retirado. Com certeza deveria ser um Mercedes... É, isso mesmo. Mercedes. Não me enganei. O Marco Polo, motorzão Mercedes, tá? Ali pelo cubo da roda. Acabei identificando. É um Viajo, né? O Vajo, que o pessoal fala aí. E aqui tá um Buscarzão, que era um motor Scania. Tá toda na bancada também. Tá montado, certo? E aqui é um Marco Polo, rapaziada. Marco Polo. Carrão aí, ó. Que rodou muito tempo, tá? Rodou muito tempo. Era um carro janelado, que ainda não tinha, né? Mas o motor, o que será que era? Um O? Um O371? Um O400? Pra saber, né? Só numa documentação pra saber. Vamos ver se tá ali com a praca ali. Vocês já vão puxar de que empresa eles faziam parte. Olha lá, rapaziada. Ele é do estado de Mato Grosso do Sul, ó. Vocês já vão conseguir puxar aí pela praca e saber qual o motor que ele calçava. Pô, na época desses ônibus aí, mano. Quando tinha na rodoviária, era top também. Mas a gente aí começou a surgir os mais altos, né? Aí ninguém queria viajar nele mais, né, cara? Mas foi um puta de um carro aí. Cortou muito o trecho, né? Marco Polo. Olha o tamanzinho do retrovisor, velho. Ah, que ali eu acho que era dois retrovisores. O maior aqui embaixo e o menor em cima pra tirar o ponto cego. Depois que veio os do G6, que já veio nesse modelo também de retrovisor por dentro do espelho, né? Então, olha ali, ó. Carrão Marco Polo. Antigo, né? É a carroceria Marco Polo. Esse é um buscarzão antigo também. Buscarzão da CH. CH aqui no Paraná ainda tem, tá? Ela faz muito ali... Muitas empresas ali pra onde eu moro ali, ó. CHzão. Os pneus 1100. Carequíssimo. Né? Isso aqui deve ter vindo quase de graça, né? Os pessoal aproveitam mais o motor, né? Que é o motor Scania. Todo mundo procura a peça. E tá aí, ó. Buscarzão do Brasil, né? Por dentro ali tá muito sujo. Não vira entrar porque não tem muita coisa pra mostrar pra vocês dentro desse carro. Mas vocês procuram a peça. Aqui vocês vão encontrar também. E lá a gente vê, né? Do vídeo anterior, nosso 1450. Olha o tamanho daquele carro, velho. Aquele carro ali é o que faz o charme aqui dentro, né? Ó, lá em cima tem outro Vajo também lá, ó. Viajo, né? O pessoal fala lá. É Viajo, né? Vajo. Vajo não, Viajo. Tanto Viajo lá, ó. Lá em cima do lado do 1450, que tá ali parado. Aqui também tem alguns ônibus também. Se precisou de peça, é só procurar o Sérgio aqui. Só me perguntar o telefone e eu mando pra vocês aí. Beleza, galera? Então é isso. A gente vai encerrando mais um vídeo aí pra vocês aí. Ok? Mais um vídeo pra vocês. Mais um pouquinho que a gente mostrou de alguns carros que aqui tem. Já foi vendido alguns carros que estavam aqui. Porque tinha mais ônibus aqui, além desses, né? A gente encontrava mais ônibus aqui. Eu acho que ele já andou vendendo algumas coisas aqui. Porque tem bem pouco. Agora, em relação a micro-ônibus, rapaziada, tem bastante micro-ônibus aqui, tá? Tem micrão também. Então, micrão, lá em cima, lá, ó. Lá em cima vocês tem um micrão, ó. Tá vendo? Aquele micrão ali é o modelo mais novo, tá, rapaziada? É o modelo mais novo. Não é um modelo muito velho, não. Tem essas peças de carro aqui também pra vender. Tem aqueles micro lá em cima também, ó. Aquele micro tá com toda a bancada, cortinado, tá? Tem aquele mercedão lá que tá vendendo, ó. Um caminhãozão lá, ó. Mercedão lá, ó. Na beira do barranco. Pode ser que tá montado também. Tem peça aqui, velho. De caminhão tem bastante, tá? Aqui tem muito caminhão também desmontado. Tem muita coisa. Então, ó. Você que chegou agora no meu canal aí, vai se inscrevendo, deixando aquele like. Mano, que você vai acompanhar várias coisas aqui da Jeff. Curiosidade, Jeff Tour na pista, né, caçador de lenda, a gente faz também. Pô, esse meu canal é voltado a vários nichos. Muitas pessoas falam, ah, mas por que você não foca num nicho só? Porque eu não gosto de filmar só uma coisa. Por isso o nome do meu canal, Jeff Curiosidade. Eu tenho curiosidade. Vou procurar saber, né. Fico com o dó desses carros aqui tudo desmanchando. Esse aqui não vai ser desmanchado. Esse aqui vai ser pra venda. Tá no vídeo aí abaixo. Meu telefone pra contato tá na descrição. Quer comprar, trocar? Nós trocamos em carro também ele, tá? Manda aí o que você tem pra nós fazer um negócio. E a gente vai fazer um negócio bom pra vocês e bom pra nós. Fui!